Vamos partir do zero até a gente ter um shape decente passo a passo, então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Logicamente eu vou dar aqui o caminho das pedras e de uma forma mais grosseira, ok? Porque eu estou falando aqui de maneira genérica, mas eu tenho certeza que isso vai te ajudar para caramba. Bom, vamos lá, quando algum aluno meu entra na consultoria, qual que é a primeira coisa que eu faço? É ver como ele está, beleza. E a segunda é ver o objetivo. Vamos assumir que eu quero partir do zero e chegar a um shape decente estando já magro, que é um processo diferente de estar gordo. O shape decente, pelo amor de Deus, eu não estou querendo empurrar a goela abaixo um padrão de beleza, você fica como você quiser, tanto faz, não vem cancelar o professor. Mas no meu canal, como eu falo de musculação, o shape decente que as pessoas que estão aí acompanhando é algo musculoso, definido. Às vezes não é extremamente definido, o shape de palco, mas é algo assim que você vê alguns cortes. Então vamos pensar algo nesse sentido, e logicamente eu vou falar aqui de forma natural. Em termos do nosso treinamento, nós vamos treinar musculação para hipertrofia muscular. Leandro, você já falou aqui sobre hipertrofia muscular, os parâmetros, como é que eu monto um treino, tudo. Então lembra de procurar Leandro Twin mais tema. É importante ressaltar que a gente pode ter umas nuances na periodização de treino, com treino de resistência, de força, já expliquei os benefícios também aqui no canal. Mas em 90% do tempo nós vamos ter a presença de um treinamento para hipertrofia. Leandro, mesmo quando eu estiver fazendo o bulking, que é o processo de grande massa muscular, ou o cutting, processo de perda de gordura corporal, sim. Porque mesmo no cutting a gente continua querendo hipertrofia muscular. Nós não paramos de querer hipertrofia muscular. Então, treinamento de hipertrofia é sempre. Se você fez o meu curso que ensina como montar um treino em periodização do zero, que o link está aqui na descrição para o professor não abrir um ono e fãs, você sabe que o aeróbico é muito importante, tanto no bulking quanto no cutting. Então, se você quer ter um shape decente, você precisa fazer os aeróbicos no bulking para você melhorar a sensibilidade à insulina e a performance do seu treino, para que o seu condicionamento cardiorrespiratório não vire um gargalo. Imagina, eu vou fazer um agachamento e eu não consigo falhar a perna, porque a respiração e o coração morre antes, morre no bom sentido, lógico. Eu preciso ter fôlego, porque a pior coisa que pode acontecer para quem está querendo ganhar músculo é o coração e o pulmão falhar antes da musculatura. Logo, o aeróbico no bulking, HIIT, é excelente e não precisa ser muito. Vamos dar os tirinhos, um minuto no seu máximo, um minuto lentamente. Um minuto no máximo, um minuto lentamente. Galera, isso aí uns mais ou menos falando, uns 7 a 10 tiros, 3 vezes por semana, está ótimo. A gente está falando o quê? 15 minutos de HIIT, 20 minutos de HIIT, 3 vezes por semana, está ótimo. No cutting, a gente pode continuar fazendo esse HIIT e pode adicionar algum outro aeróbico para gerar mais gasto energético. Pode ser uma caminhada acelerada sim, jejum, um aeróbico em jejum é fantástico. Eu prescrevo bastante para os meus alunos da consultoria, porque é uma aeróbica que não desgasta tanto quando o carboidrato está baixo e você consegue queimar calorias. Então, do treino a gente está, de novo, eu estou dando resumos, mas que é um direcionamento muito fiel. Aí a gente vai pular para a parte de dieta. A pessoa que começou magra, ela já pode começar em uma dieta, onde ela vai colocar mais calorias do que ela gasta, porque ela não precisa perder gordura agora. Só que, até quando ela vai levar esse processo de bulking, ela vai levar o homem até mais ou menos 18% de gordura. Acima disso, o custo-benefício de continuar no bulking começa a ficar desinteressante, porque a gordura atrapalha a testosterona, o cara se sente desanimado. Depois, para perder gordura fica muito tempo em cutting, e ficar muito tempo em cutting nesse plano, nesse projeto aqui de chegar no shape decente o mais rápido possível, nós estamos falando de perder tempo. Porque se você está em cutting, você não está construindo músculo ou não como poderia. No começo você constrói músculo, mas depois de um ano de treino não acontece. Ou acontece muito pouquinho que poderia acontecer muito mais em bulking. Então, o que a gente tem como ideia aqui? Que o cutting tem que ser o menor tempo possível. O cutting vem, dá uma limpada para você continuar no bulking. Então, o homem vai até 18% e a mulher vai até uns 25%. Logicamente, isso são números. Às vezes você vai olhar no espelho e vai falar, não está legal, melhor parar antes. Ou, dá para prosseguir mais um pouco, porque o 18% de um cara que divide gordura de forma homogênea é diferente de um cara que divide de forma heterogênea. Então, imagina, tem gente que acumulou muita gordura na barriga. Então, os braços do cara estão definindo, mas a barriga está gigante. E pode ser o contrário também. O cara está todo engraxado, vamos colocar assim. Só que, às vezes, ainda dá para continuar mais um pouquinho. Porque não está muito barrigudo, não está perigoso, não tem nenhum problema de saúde. Porque o percentual de gordura mais alto pode causar, às vezes, algum problema de saúde, mesmo em pessoas ativas. E eu não estou querendo criar aqui, vendeu medo. Não, vendedor de susto, igual o Marcelo Brigadeiro fala. Beijo para você. Então, a gente tem que entender isso. O cutting é o menor tempo possível. Você limpa o shape e volta para o bulking. Limpa o shape e volta para o bulking. Logicamente, vamos voltar agora lá no começo. A pessoa que está gordinha, ela primeiro precisa limpar para depois iniciar o bulking. Essa vai ser a principal diferença. Então, ela já começa no cutting e depois ela faz o bulking. Leandro, esse cutting, essa limpada, eu vou até qual percentual de gordura? Eu vou até 3%? Não. Por quê? Se você está com 18 e você baixa para 10, 12, está ótimo para você voltar. Porque abaixo de 10, 12%, cada 1% demora muito. O déficit calórico tem que ser grande. Então, você é ofertado a perder massa muscular de forma mais rápida, mais fácil. Até 10, 12% você consegue fazer um cutting e preservar a sua musculatura. Muito bem. De 10% a 5%, amigo, para preservar é muito difícil. E você, às vezes para chegar de 18% para 10%, você leva 2, 3 meses. Para sair de 10% para 5%, você leva mais 2, 3 meses. Quer dizer, é um tempo exageradíssimo para você ficar em cutting. E aí, quando você volta para o bulking, de 5% para 10% é assim. Então, não vale a pena o custo-benefício. Então, o homem baixa ali para 10, 12%. A mulher baixa para uns 18, 20% e já toma de novo no bulking. Sempre fazendo devagar. A pressa é inimiga da definição. Só faltou um violino agora. Essa frase fui eu que inventei. Eu tenho muito orgulho dessa frase. De verdade. A gente pode ter orgulho das coisas que a gente inventa. Pelo amor de Deus. Não é arrogância isso. Arrogância seria assim. Todo mundo tem que ter orgulho dessa frase. Aí não. Mas por que essa frase é importante? Porque se você ganhar peso muito rápido no bulking. Ou seja, fazer um bulking para comer mil calorias a mais, você vai ganhar muita gordura. E aí ele vai encerrar mais rápido. E aí você vai ficar menos tempo no bulking. Se você faz um cutting muito rápido, você perde a massa muscular que você ganhou no bulking. Então, também não vai adiantar. Você fica jogando fora o processo. Então, você tem que entender que você vai fazer um bulking ali. E isso vai depender de pessoa para pessoa. Quem engorda mais fácil, menos fácil. Mas no geral, você vai fazer um bulking de 3 a 6 meses. E um cutting de mais ou menos uns 2 meses. Já é o suficiente para dar uma limpada. E você fazendo esses ciclos, logicamente nenhum desses momentos você vai ter um shape muito definido. Extremamente definido. Mas você está focado em chegar no seu limite natural o mais rápido possível. Eu sei. O limite natural pode demorar 20 anos. Ok? Mas o principal do limite natural, você vai demorar ali por volta de mais ou menos de 3 a 4 anos. Pô, Leandro, eu achei que era mais rápido. Não, não é não. De 3 a 4 anos você vai chegar em 90% do que você poderia. Já é um shape decente. Depois você vai continuar trabalhando ali para você manter o shape, vai melhorando. Ok. Então, essa é a maneira mais rápida de você chegar em um shape decente. Fazendo 3, 4 anos desse processo. E no final desses 3, 4 anos, aí você mete um cutting lapada mesmo, sabe? Para dar rasteira no shape. Aí você fala, agora eu vou baixar para 8%. Mulher, agora eu vou baixar para 15%. Porque agora vale a pena, eu tenho bastante musculatura, está tudo certinho, já me sinto bem, já estou feliz. E agora eu posso buscar mais. E aí tudo bem. Só que sempre eu deixo a dica. Sempre falo isso. Eu já falei isso muito no Instagram. Acobro caixinha de perguntas todo dia. Se quiser me mandar alguma dúvida, arroba Leandro Twin. Veja um percentual de gordura que você se sinta bem no seu contexto de vida. Por exemplo, o meu é aproximadamente entre 12% a 15%. Por que? Eu tenho uma tendência a ser obeso. Eu já fui muito obeso. Então, se eu tentar manter 10% a 12%, isso me custa muito. Eu tenho que ficar mais assíduo na dieta. Se eu fizer uma viagenzinha, sai. Então, assim, às vezes fica muito trabalhoso e às vezes não muda nada na sua vida. Mas aí é de cada um. Eu me encontrei de 12% a 15%. Eu tenho uma qualidade de vida absurda. Eu nem lembro que faço dieta. Eu nem lembro que me mato de fazer exercício. E eu gosto do meu corpo. Beleza, é isso que você tem que descobrir. Leandrão, mas eu não. Eu mantenho tranquilo de 10% a 12%. Porque eu sou... Beleza, aí é com você. Eu só estou aqui dando a minha experiência. Logicamente embasada na experiência de alunos, conhecimento, etc. Uma outra coisa que eu acho muito importante para você ter um shape decente. Você vai perceber isso, que nem tudo que é grande é bonito. Uma pessoa que é feia, tem o corpo feio e toma esteroide, ela vira um feião. Então, você precisa do que? De proporção. Eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui que você está vendo, que é como corrigir os seus músculos fracos. Isso é muito importante, pessoal. Às vezes você não precisa ter muito músculo. Você só precisa ser todo encaixadinho. Então, dá uma conferidinha nesse vídeo aqui. Então, eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui.